Salve, salve, galerinha do nono ano, começando mais uma aula de estudos amazônicos. Eu vou botar aqui pra vocês um slide, falar sobre o Amazonas, mais precisamente sobre a Zona Franca de Manaus. A gente tem que lembrar que a Zona Franca de Manaus, ele é um polo industrial também. Então a gente pode dar como nomenclatura pra esse polo aí, né? Zona Franca de Manaus, como ela é bastante conhecida, que tem a sigla ZFM, essa aparece muito nos textos, mas também ela é chamada como polo industrial de Manaus, ali o PIM, tá bom? São as siglas aí da região aqui, como a gente conhece. Então, quando a gente fala de Amazonas, a gente tem que lembrar que o Amazonas, ele é também... Todas as regiões aqui da região Amazonas, ele tem uma história muito similar. A gente sabe que a porta de entrada do Atlântico para a parte do interior é Belém, né? Belém vai ter a cidade fundada. Mas a gente não pode só pensar que a navegabilidade, desde o período colonial, ele se dava no sentido da Foz para a Nascente. A gente tem que lembrar que tivemos expedições espanholas que fizeram o contrário, né? Eles vieram da Nascente para a Foz. Então, existem registros aí de navegações e que passaram por regiões importantes que mais tarde serão fundadas Manaus, que mais tarde serão fundadas outras cidades, como o próprio Amapá também, tem aí já registros de grupos sociais, mas ainda não era fundada a cidade, nem era fundada as capitais. Com a fundação de Belém, como nós já vimos, e depois chegando para essas regiões aqui, navegar pelos Amazonas não era fácil, acabou então fundando várias outras cidades. E a gente sabe que o estado do Amazonas, ele é um maior estado que nós temos, né? Pará e o Amazonas são os maiores estados e o estado do Amazonas, ele é gigantesco. Sendo que ele tem uma área florestal imensa também, e dentro desse... da região aqui, se tentou então implantar um polo de desenvolvimento industrial. A gente sabe que a região norte, ela é uma região muito carente, de certa forma, do polo industrial. Para a nossa região, a região norte, ela é muito mais caracterizada pelo comércio. O comércio é muito forte aqui na região. Claro que nós temos vários polos industriais, várias indústrias que se instalaram por aqui, dependendo de várias regiões. Mas a Zona Franca de Manaus, ela vai acabar se caracterizando por uma zona que é muito próxima aqui da nossa região. E a gente não tem os benefícios que poderíamos ter de estar tão próximo de uma região que constrói muitas coisas que nós usamos. Esse polo industrial, ele vem exatamente produzir bens de consumo que são extremamente utilizados por nós. Sobre a maneira, três grandes polos industriais vão se destacar que tem montadoras instaladas no polo industrial de Manaus que a gente vai ver, teve um momento de auge, teve um momento de declínio e recentemente teve investimentos de novo para dar um suspiro. Mas só que veio a pandemia e deu uma baixada porque o carro-chefe da produção industrial lá na Zona Franca de Manaus são as televisões, são as TVs, são os celulares e são as motocicletas. Então você tem aí várias empresas multinacionais de montagem de televisão, de TVs. São várias. Você tem empresas multinacionais de celulares e computadores periféricos, na verdade. A gente sabe que os computadores hoje, eles são... O celular, às vezes, é muito mais potente do que vários computadores, mas o que se usa no celular é o que se usa hoje num computador sem problema nenhum. Então, se você consegue montar um celular, você pode montar um computador sem problema nenhum hoje. Um polo industrial. E as motocicletas? Destacadamente você vai ter a Honda e você também vai ter a Yamaha, que são duas gigantes. E por incrível que pareça, a Zona Franca de Manaus, ela, depois da própria filial, entre as filiais da Honda, até pouco tempo atrás, não sei se mudou essa situação, era que mais produzia moto no planeta depois do próprio Japão. Yamaha, é Honda, tô falando Honda, tá? O Brasil não é, obviamente, o local que mais tem motocicleta, mas é onde mais tem Honda, talvez fora do Japão. E por conta disso, Manaus acaba sendo o local onde mais se produz esse tipo de moto. E nem por isso, que é a contradição da coisa, a gente compra moto mais barata aqui e a gente vai falar no finalzinho dos slides aí sobre isso, sobre esse assunto, tá? Então, acompanhe aí no seu slide sobre a Zona Franca de Manaus ou Polo Industrial de Manaus. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente fala da Zona Franca de Manaus ou Polo Industrial de Manaus, a gente tá falando de um parque industrial. e, obviamente, pelo nome, você já consegue entender que está localizado na capital do estado do Amazonas, que é Manaus. E a gente tem que entender que também não é uma coisa nova. Às vezes as pessoas, ah, tem uma Zona Franca? Nem sabia que isso era. Ela foi pensada, a Zona Franca, ainda na década de 50. Ela começou a ser pensada essa possibilidade de introduzir um parque industrial aqui na região norte, aqui na região amazônica, ainda na década de 50. Os primeiros documentos, os primeiros registros que tem oficiais da criativa do governo vai ser ainda da década de 50, em 57, que acabou criando uma coisa que ficou conhecida como Porto Livre de Manaus. Então, Manaus passou a ser um porto livre para a entrada de produtos internacionais e vem pelo norte, né? Vem porque você tem ali um contato com os Estados Unidos muito grande. Então, na década de 50, a gente tá falando ali pós Segunda Guerra Mundial. Então, você tem um período que nós vamos chamar de Guerra Fria, e o Brasil se aproximou muito dos Estados Unidos. E a região norte recebia esses produtos americanos. Você tem ali também o canal do Panamá, que é um investimento americano, que fazia uma circulação muito importante de produtos internacionais. Então, parecia lógico receber produtos internacionais pelo norte e depois você fazer escoar a produção. A gente tem que lembrar também que na década de 50, principalmente, a partir da década de 60, a estrada de rodagem passou a ser um investimento muito grande. Sobremaneira, a partir da década de 60, no período militar, a partir de 64, você tem aí rodovias sendo abertas. E é nesse contexto que você vai ter, por exemplo, a Transamazônica sendo concebida e começar a ser aberta. Mas sempre foi difícil abrir estrada de ferro. Assim foi difícil com a Madeira Mamoré. E foi difícil também abrir estrada de rodagem no meio da floresta, porque a floresta toma de conta. Também não é fácil você levar insumos para você acabar a asfaltar essas rodovias. É muito difícil. Então, até hoje, a Transamazônica, a grande parte dela nem asfaltada. Ela é, né? Ela amacenta, chove muito na região. Enfim, tem tromba d'água que às vezes leva pontes. Enfim, você tem... É bem complicado ali você estar na Transamazônica. E é resultado disso que há um Porto Livre em Manaus a partir de 57. E a partir de fevereiro de 67, portanto, 10 anos depois, essa lei foi substituída a lei que criou o Porto Livre de Manaus. Substitui, então, é feita uma lei que vai substituir a lei anterior. E o propósito dessa nova lei em 67 era impulsionar o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental. Então, é criado o Polo Industrial de Manaus. É criada a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela tem como registro oficial 1967. Final ali da década de 60. E a partir daí, então, ela vai ter a construção. E ela vai ter o auge dela a partir da década de 80. Você ainda vai ter a década de 70 ali, ainda implementando a Zona Franca de Manaus. E na década de 80, ela explode. É o grande boom da produção industrial em Manaus, na Zona Franca. A Zona Franca de Manaus, ela é administrada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, o SUFRAMA, que também aparece nas documentações, e abriga, na atualidade, cerca de 600 indústrias, especialmente concentradas nos setores de televisão, informática e motocicleta. Nos últimos anos, o Polo recebeu um novo impulso com incentivos fiscais para a implantação de tecnologia de televisão digital no Brasil. E esse que foi o grande impulso. A gente sabe que a Zona Franca de Manaus, ela foi criada com esse tempo. Por que que uma empresa que poderia se instalar lá em São Paulo, acaba se instalando, por exemplo, em Manaus? Porque vai haver uma coisa chamada subsídio. Eles vão pagar menos impostos, o governo também entra com uma parte do investimento, porque quem cria o Polo é o governo. O investimento das indústrias nesse Polo, ele é mínimo, ele mais faz a adequação para o Polo Industrial, como é que é o sistema para poder você produzir uma TV, como é que é para fazer uma motocicleta. Então, esse investimento quem faz junto com o governo federal vai ser a empresa em si. Então, ela tem um gasto menor. Ela não precisa se preocupar com uma coisa que é muito cara, que é a infraestrutura. Quem entra com a infraestrutura criando o Polo é o governo federal. Então, o governo federal libera essas empresas de vários impostos, pois paga o imposto de uma forma mais reduzida, e ela não precisa se preocupar em criar um local, montar um local para a produção. Quem vai fazer isso, ou quem faz isso, é o governo federal. A empresa só vem, olha, eu preciso desse espaço, e nesse espaço aqui eu vou adequar para a forma de produção que eu tenho que fazer. Então, de certa forma, a produzir sai mais barato fazendo a Zona Franca de Manaus para a empresa. Contrapartida disso, o que o Brasil ganha com isso? Gera emprego, tem gente de fora, gerência, normalmente vem de outros locais, e gera emprego aqui na região, na região amazônica. Esse é o discurso, tá? É o discurso e que, de fato, acabou gerando, acabou empregando de forma direta e indireta muitos trabalhadores lá de Manaus, do Amazonas e de toda a região norte de forma geral. Bom, para a tua prova, tu tem que lembrar que a Zona Franca de Manaus compreende três polos econômicos básicos. Você tem um comercial, você tem um industrial e você tem um agropecuário. O polo comercial, ele teve maior ascensão até o final da década de 80, quando o Brasil adotava um regime de economia fechada. A indústria é considerada a base da sustentação, então, da Zona Franca de Manaus. Por isso que o polo industrial de Manaus possui aproximadamente 600 indústrias aí de alta tecnologia, né, gerando mais de meio milhão de empregos diretos e indiretos, principalmente nos segmentos de eletroeletrônicos, duas rodas que são as motocicletas e o químico. Entre os produtos fabricados destaca-se aparelhos celulares de áudio e vídeo, televisores, motocicletas concentrados para refrigerantes, refrigerantes, entre outros produtos que são feitos lá no polo industrial. E tem o polo agropecuário, que abriga projetos voltados a atividades de produção de alimentos, agroindústria, piscicultura, que é a criação de peixe, turismo, beleza, beneficiamento de madeira, entre outros. Então, são basicamente três polos que funcionam lá. Quais são os benefícios fiscais que as empresas têm para se instalar na Zona Franca de Manaus? Porque também você tem uma empresa, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que monta a motocicleta. Em vez dela montar lá no Rio Grande do Sul, por que ela traz para Manaus? Ou seja, atravessa o Brasil. O que impulsiona? O que faz com que empresas acabem se instalando? Bom, as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, elas recebem os seguintes benefícios fiscais. isenção do imposto de importação, que permite que empresas atuem como montadoras usando tecnologia internacional, isenção do imposto de exportação, isenção do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, que é o que encarece. Eles têm isenção de IPI, eles podem trazer produtos de São Paulo para Manaus e não param. Mas depois que ele está feito, depois que ele está montado, o IPI, você tem IPI, insumos de IPI. Porque ele volta para São Paulo, por exemplo, a TV volta para São Paulo, vamos dizer, já pagando IPI. Na hora que os produtos, os insumos, o equipamento tem que chegar até Manaus, não paga IPI. Depois que a TV está montada e sai para São Paulo, já paga IPI. Ou seja, a TV começa a encarecer. Quando ela chega lá em São Paulo, tu compra pela internet, tu compra sei lá onde, ou uma empresa aqui que vai vender, compra a TV. Aí, para ela sair de São Paulo, chegar em Belém, ela vai passar por outros estados. Cada estado, ela vai aumentando porque ela tem que pagar IPI até chegar aqui. E o Pará tem um dos IPIs mais caros. Ou seja, ela é montada de forma isenta de vários impostos. Depois que ela é montada, fechada, colocada na caixa, cada TV para poder voltar para a empresa, por exemplo, em São Paulo, vamos dizer que a empresa é em São Paulo, normalmente é, no Rio de Janeiro. E depois ela voltar para o produto para chegar na tua casa e tu montar, ela começa a encarecer, só encarece, só encarece, só encarece. Que é uma das contradições muito grandes que nós estamos aqui do lado do Polo e não conseguimos comprar uma TV com um preço mais barato. Não conseguimos comprar uma motocicleta com um preço mais barato. Não conseguimos comprar um celular com um preço mais barato porque o mercado funciona de uma forma nefasta. Outro ponto de benefícios fiscais para essas empresas. Desconto parcial fornecido pelo governo estadual no imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, que é um outro imposto que tem para circular esses produtos. Isenção por 10 anos fornecido pelo município de IPTU, da taxa de licença para funcionamento e da taxa de serviços de limpeza e conservação pública. Então, essas empresas têm 10 anos de isenção de IPTU, coisa que uma pessoa... Minha casa é própria, mas todo ano ele tem que pagar IPTU, que é um imposto taxado sobre a tua propriedade. Então, elas estão isentas disso e isentas de outras coisas também, inclusive de energia elétrica, que elas gastam muito. Não é à toa que é pensada a usina elétrica do Curuí, ela é pensada exatamente para fomentar uma industrialização aqui na região norte. Bom, tem essa parte administrativa, tem a questão da própria sustentabilidade que ele vai trazer também, as controvérsias que nós temos, mas basicamente a zona franca que nós temos para conversar é sobre isso. Ficamos por aqui, até a próxima, grande beijo para vocês. Fui!